Fala galera do Lupe Infinito, eu sou o Júnior Nanete e tô aqui pra um vídeo um pouco diferente hoje aqui no canal Mas antes de começar o vídeo, eu quero perguntar pra vocês se todos estão bem, se passaram bem a virada do ano E espero que todos tenham um ano maravilhoso e muito promissor pela frente O meu ano começou um pouquinho diferente, um pouquinho delicado, vocês já leram aí o título desse vídeo E eu sei que tá todo mundo se perguntando onde é que tá o Nanete, o Nanete tá na CS, não tá na CS Como é que é essa história, ele foi cobrir a CS, ele foi pra Las Vegas, não foi Por que ele não fala nada, que ele não aparece nas redes sociais E vamos lá, a gente tá fazendo esse vídeo aqui no canal pra informar a nossa audiência Falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo comigo Antes eu vou falar três informações que são as principais aqui do vídeo Pra já deixar tudo muito claro e não deixar ninguém preocupado A primeira informação, sim, eu estou em Las Vegas Eu estou, daqui a pouco eu vou mostrar que eu tô em Las Vegas, esse aqui é o quarto do hotel Segunda informação, infelizmente eu fui testado positivo pra Covid, então eu estou com Covid É uma informação importante pra esse vídeo E a terceira informação, eu estou bem, gente, sintomas leves, hoje tô bem, melhor, claro que um dia após o outro Mas é isso, então essas três informações, pra ficar bem claro aqui, porque senão o pessoal já fica preocupado, fica ansioso assistindo o vídeo E é isso, eu tô bem Então vamos lá, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo Bom, a gente já tinha programado essa viagem aqui pra Las Vegas há algum tempo, há vários anos Desde 2015 nós cobrimos a CES, então já é uma tradição do canal E esse ano eu fui convidado pela Samsung pra vir Já é o meu terceiro ano, eu acho, vindo pela Samsung O Will estava vindo por conta do canal mesmo, né, o próprio canal estava bancando a vinda do Will E ele veio um dia antes de mim, então a gente não se encontrou nesse meio tempo, tá A minha vinda pra cá programada estava pro dia 2 de janeiro Até aí normal Eu, no dia 2 de janeiro eu fiz o teste O teste antígeno na farmácia Que é o teste solicitado, hoje pra você ingressar aqui nos Estados Unidos Tem que fazer um teste negativo pra você entrar A companhia aérea que te pede isso Então você tem que ir num lugar específico, não é em qualquer lugar Fui lá numa rede cadastrada Fiz o teste negativo pra Covid Embarquei pros Estados Unidos Normal, como as outras pessoas, junto com o pessoal da Samsung Normal, no avião, sem sentir nenhum sintoma Mas, obviamente, dentro do avião, usando máscara, né, como deve ser Muito bem, usando máscara dentro do avião ali, normal Mas eu já comecei a sentir muitas dores dentro do avião, dores musculares, tá Não tinha tosse, não tinha dor de garganta, nada disso Era dor muscular, mas era muita dor muscular E eu fiquei preocupado Mas como eu estava cansado, já estava vindo de uma outra viagem Eu achei que era por conta dessa viagem, cansaço, né Um voo de oito horas, São Paulo-Miami Depois eu tive um segundo voo Que eu fiz Eu fiz imigração normal, gente Inclusive, pra quem não sabe, na imigração eles não pedem esse teste O teste pra você ingressar no país é lá na companhia aérea quando você embarca Quando você entra aqui nos Estados Unidos é normal Eles pedem os seus documentos pra você entrar Visto, quanto que você trouxe em dinheiro e tudo mais, né E aí eu fiz um segundo voo Que é Miami-Las Vegas Aí esse voo foi pior, as dores musculares piores E por minha sábia decisão Eu não fiz nenhuma refeição em nenhum dos dois voos Nem no primeiro e nem no segundo Porque eu estava sentindo dor E já estava preocupado com aquelas dores Então eu fiquei usando duas máscaras Usei duas máscaras no voo E não tirei pra absolutamente nada O que, obviamente, foi bom para quem estava perto de mim Não tinha nenhum Ninguém do grupo estava próximo a mim Do grupo que viajou comigo Mas enfim Pra segurança de todos que estavam no avião E eu cheguei nos Estados Unidos já bem cansado Quer dizer, em Las Vegas já bem cansado Pegamos a mala Eu estava nitidamente cansado Todos os meus colegas viram A gente chegou no hotel por volta de meio dia Uma hora E a gente tinha uma tarde livre Porque as atividades começariam no dia seguinte Então eu fui lá e falei Gente, ó Eu vou descansar Eu vou fazer check-in no hotel Eu vou descansar que eu não estou aguentando E a gente no aeroporto ainda Já pegou a credencial pra CS Quando a gente pegou essa credencial Eles dão pra gente um teste Um teste Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho ali Um teste Que é um self-testing Pra você fazer um teste de Covid em você mesmo Você passa aqui no seu nariz E coloca ali E vê se dá positivo ou não Eu estava muito cansado Peguei tudo Entrei no hotel Tomei um banho quente E fui dormir Porque eu estava muito cansado Acordei à noite Umas 8 horas da noite E fui fazer esse teste E nesse teste Eu dei positivo pra Covid Então Eu com Já depois que eu acordei Já não estava com tanta dor mais Já estava bem menos dor Eu resolvi O que eu vou fazer Eu vou informar Informei ao pessoal da Samsung Que foi super compreensível Aliás, eu tenho que agradecer aqui Aqui eu não estou puxando saco Nem nada Eu estou valorizando a empresa Que super se preocupou comigo Eles que estão Que bancaram a viagem Que estão bancando Aqui o hotel Não iam Não iam ter a minha presença Cobrindo este evento Então, ou seja Este fato Ele foi ruim pra todo mundo Foi ruim pra mim Foi ruim pra audiência E foi ruim pra Samsung também Então eu tenho que agradecer A compreensão de todos Da Samsung Que foi super Compreensiva Que entendeu e falou Olha Fica tranquilo Fica tranquilo Só que você tem que ficar agora Isolado no quarto de hotel Então eu estou Parado Isolado No quarto de hotel Estou gravando este vídeo Hoje É dia 7 Sexta-feira Eu estou aqui desde O dia 3 Que é o dia que a gente chegou Aqui em Las Vegas Então já estou há 4 dias Aqui dentro do quarto de hotel E os primeiros dias Foram muito Muito cansativos Então Eu realmente Estava sem condição De gravar este vídeo Estava mais abatido Eu não queria que vocês me vissem Com a cara que eu estava Com a cara de cansaço mesmo Ainda estou com um pouco De voz nasal Nariz ainda um pouco entupido Mas enfim Bastante Bastante cansado Eu estava nos primeiros dias Então arrumar a cama Já me cansava Tomar banho Me cansava Porque é isso É o seu corpo Brigando com esse vírus aí Para que o seu sistema imunológico Ganhe a guerra Claro que vai ganhar Claro Eu estou vacinado Então está tudo certo Mas é essa briga Que o nosso corpo tem Com o vírus Para que ele consiga neutralizá-lo Então todo esforço Que você faz Acaba gerando Um cansaço extremo Então é isso A Samsung falou Fica tranquilo aí A gente vai estar Te fornecendo bebida Comida E fica aí No quarto descansando O Will Coitado Teve que assumir a bronca E cobrir a minha parte E a parte dele Infelizmente Agradeço aqui publicamente A Will Pela disposição E pela parceria de sempre De estar fazendo A parte que ele já tinha programado E a parte que eu também Tinha programado Os vídeos Também da Samsung Claro que isso não foi Uma imposição da Samsung Não foi A gente tem um acordo Já Como eu disse Já é Não é a primeira vez Que eu viajo com eles Eles sabem Que a gente vem pra cá Só que eu faço vídeos Tanto da Samsung Como de outras marcas Como foi todos os anos Entendeu Só que esse ano Eu não ia poder fazer Então o Will Fez todos os vídeos aí Então na verdade A audiência Ficou sem a minha presença Na CES Porém Com o conteúdo Que o Will Fez aí brilhantemente Então é isso gente Eu tô Trancado Num quarto de hotel Mas eu tô bem Né A dor no corpo Já tô com Tá quase zerada Já O nariz Está desentupindo Ficou entupido Esses quatro dias aí Já tá Começando a desentupir E eu tô me sentindo Bem melhor agora E eu vou mostrar pra vocês O quarto que eu tô aqui Então agora eu vou levantar E vai passar Pra uma outra câmera aqui Vocês tão vendo agora Uma outra câmera Né E tão vendo Onde que eu tava sentado Ali agora Olha só E aproveitando Mostrar todo o equipamento Que a gente traz Né Que eu trouxe Pra fazer a cobertura Então aqui a gente tem Uma GH5 Que é a câmera que eu ia usar Duas luzes aqui Tá vendo Olha lá Duas luzes aqui Ó E a gente tem Isso aqui é É um microfone Que eu Que eu Trago pra Se eu precisar fazer Algum off Né Do meu trabalho Né De dublagem Mas A gente tem aqui A bolsinha ali Da luz A gente tem aqui Isso aqui Que tá embalado Que eu nem desembalei Gente É o gimbal É o gimbal Eletrônico mesmo Que é pra eu Levar a GH5 Fazer os meus Video selfies Que vocês sabem Que eu gosto tanto De fazer Bateria Suporte Pra Pra O microfone Que eu tô usando Inclusive tô usando Vocês viram lá no vídeo Eu tô usando um lapela Aqui Com Um zoom Aqui Ou seja Que é um áudio A gente grava o áudio Separado Né Eu tenho uma luz aqui Super bacana Uma luz Bem forte Mesmo Então Equipamento Gente A gente traz Bastante Isso aqui É só A minha parte Viu Fora o que o Will Trouxe Que o dele É bem mais Então a gente tem aqui Muita bateria Gimbal Iluminação A câmera Microfone Realmente Muita coisa Pra gente Gerar conteúdo Pra vocês E a minha vida Se resume A esse quarto Aqui Vou mostrar pra vocês A minha janela Aqui É o Belagio É aquele hotel Famoso Daquela fonte A fonte Infelizmente Fica só Do lado de lá Mas é aquela fonte Famosa Aquela fonte Sem quantos metros Que levanta Ali tem o Paris Que é o hotel Que tem a torre Eiffel Aqui de Paris Olha lá O Paris Então é a janela Do meu quarto É essa Vocês estão vendo aí Que realmente Eu estou Em Las Vegas E olha aqui O meu quarto Ó Meu quarto É um quarto legal É um quarto legal E eu sou um cara Pra quem me conhece Sabe Eu sou um cara Bem organizado Então Todo dia Eu arrumo A minha cama Aqui Deixo as minhas Coisinhas Sempre arrumadas Ali é a mesinha Onde vocês viram Eu gravando O vídeo Aqui é o lixo Que eu estou acumulando Porque eu não posso Sair do quarto Então tem bebida Comida Que alguns sanduichinhos Que eles Que eles me trazem Aqui A TV Que infelizmente Eu não assisto Aqui Porque são só Os canais Aqui da Do hotel Né E enfim E Computador Uma geladeirinha Uma geladeirinha Que eu pedi Pra eu gelar As coisas Fora as coisas Que tem daqui Do menu Do hotel Que não pode tirar Da geladeira Né Higienizador Tá vendo gente Ó o meu teste Que eu falei Que eu fiz Ó Esse aqui Que é o self-testing Ó É o Binex Self-testing Ó lá Ó gente É Tá aqui a prova Deu positivo mesmo E aqui a gente tem Luva Paninho sanitizador Máscara Então se caso Eu preciso receber Alguma comida De alguém ali Eu Higienizo tudo Vou só até ali É super realmente Controlado E enfim É Vocês viram aí Qual que é a minha Realidade Agora eu vou voltar aqui E vou me sentar Bom pessoal Vocês viram então Que essa é a minha A minha vida aqui Eu queria dizer pra vocês O seguinte Eu tô me sentindo bem Tá É Ontem Veio uma enfermeira aqui Que a Samsung mandou Ela Fez uns toques aqui Na minha garganta Falou Você não tá com a sua Claro usando luvas né gente Você não tá com a sua Garganta inflamada Pediu pra eu respirar Prendeu o ar Falou Eu não tenho tosse Nenhuma Não tenho dor de garganta Nada Ela falou Eu tô achando Que você tem muito mais Você tá com influenza Do que com Com covid Mas infelizmente Segundo Gente eu não sou Estudária médica Eu não sou Mas segundo essa enfermeira Ela falou que Infelizmente alguns testes De covid Eles dão positivo Quando é influenza Mas é claro que eu estou Estou aqui Agindo como se eu estivesse Com covid mesmo Porque a influenza também Dá dor nas costas Dá dor muscular E tal Eu tive uma leve febre No primeiro dia só 37.4 Só Depois não tive mais Então é isso gente Eu quero que vocês entendam Isso me prejudica também Porque eu já tinha Compromisso marcado Pra minha volta Dublagem Vídeos pra fazer pro canal Tem live também Que eu devo perder Agora da próxima semana Enfim Só queria que vocês entendessem mesmo Desculpa que esse vídeo Ficou um pouquinho mais longo Mas eu estou bem E é por esse motivo Que eu não estou participando Dos vídeos Do canal Lupe Infinito Na CES 2022 Tá bom? Mas daqui a alguns dias Já vou estar bem de volta Já vou estar no Brasil Por enquanto Me resta Passar alguns dias Aqui nesse quarto Enclausurado aqui E contar com vocês aí Tá bom? Um grande abraço a todos Não se preocupem comigo Eu estou bem E a gente se vê nos próximos vídeos aí Seus seus malacabados Um abraço Tchau, tchau